Abertura Essa pessoa divina Os sinos da igreja tocam E tudo se encheu de luz Anunciando ao mundo Que em Belém nasceu Jesus Às portas de Jesus Entra com toda a licença E dizendo ao Senhor Padre Que venha a sua presença Do Oriente Veio a Estrela anunciar Que é nascido O Rei que nos vai salvar Vamos comigo Em direção à lutinha Para adorar Essa pessoa divina De vários sítios viemos Jesus menino adorar De cantar a voz do Senhor Sempre, sempre amada lá Jesus menino morado Que em Vitão e Tupiré Juntos a sua mãe Maria E o seu pai São José Do Oriente Vem a Estrela anunciar Que é nascido O Rei que nos vem salvar Vamos correndo Em direção à lutinha Para adorar Para adorar Essa pessoa divina Queremos saudar Jesus Nesta quadra de Natal Ele pediu muitas graças Para adorar Para adorar Para adorar Para adorar Este grupo da homagem que é que vai A luta do lado das quadras do ombro Vá-los e porra, porra e porra e porra Vá-los e porra, porra e porra e porra Vá-los e porra, porra e porra e porra Vá-los e porra e porra Vá-los e porra, porra e porra nym das couldras do ombro Vá-los e porra, porra e porra Vá-los e porra, porra e porra Vá-los e porra e porra Não é que o mundo compreende, já chegamos ao acima. O que é soldado, a vida é a sua cima. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor é a sua cima. O Senhor, 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 o É de Jesus, é de Deus É de Jesus, é de Deus É de Deus, é de Deus Doa a vida Foi hoje que eu a desviar Que é de Jesus O rei de Deus vai salvar Que é de Deus Que é de Deus